Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Todos nós vimos com tristeza como foi cruel e covarde o ato daquele jovem, numa cidade chamada Saudades, que matou crianças e duas professoras. Simplesmente um jovem entrou dentro de uma creche, numa escolinha para crianças e desferiu golpes com uma katana, se eu não me engano, em aleatoriamente crianças. Segundo o que a mídia soube, esse jovem sofria de bullying e era excluído social e etc, por isso se revoltou. Agora a desculpa para tudo é bullying, agora a desculpa para tudo é isso, é ser excluído social e tudo mais. Isso agora dá indulto às pessoas a querer matar os outros. O descaso da família, o descaso até mesmo de parte das autoridades, acabam gerando isso, pessoas malucas da cabeça. Mas algo a se ver muito foi a coragem das duas professoras que entraram em luta com este rapaz para salvar a vida de mais crianças. Muito mais crianças deveriam morrer se não fosse por conta delas. Guiadas, claro, por Deus, pelo senso de uma real professora que é, além de prezar da educação de seus alunos, prezar pelas suas vidas. O nome das professoras que esse sujeito matou, das heroínas, aliás, era Kelly Anissevski, de 30 anos, e também a Mirla Renner, de apenas 20 anos. Ela era agente educativa e estava com quatro crianças em uma das salas onde o rapaz entrou e acabou matando duas crianças e ferindo ela, que foi socorrida, mas morreu no hospital. Em um dos relatos, uma professora que assistiu tudo e etc., chamada Aline, relatou que elas fizeram o que puderam para poder salvar as crianças. Elas viram que o que estava acontecendo e que estava acontecendo alguma coisa, conseguiram levar todos os alunos para o fraudário e botar debaixo do mármore. E uma professora conseguiu segurar a porta e ele tentou abrir, ficou lá tentando arretar, abrir a porta, mas daí no fim ele acabou desistindo. Elas começaram a fechar as janelas para tentar se proteger e uma delas entrou em luta corporal com ele. Para ganhar tempo, poder ganhar tempo para esconder as demais crianças, entrou em luta corporal, foi gravemente ferida por esse sujeito e faleceu. Infelizmente, a segurança no nosso país está precária, assim também como a educação. Caso desse rapaz, se ele tivesse uma boa educação, a família também estivesse acompanhando ele melhor, quem sabe ele não entraria nisso. Um rapaz que tem saúde para trabalhar, para estudar, fazer uma tremenda coisa dessa. É algo que falta em nossa nação, em nossas famílias, em nossa juventude, para isso não ocorrer. Para se tomar alguma vergonha na cara e realmente trabalhar, fazer alguma coisa da vida. Isso é um absurdo. Isso realmente é um absurdo. Nós viveciamos também, ultimamente, chacinas iguais em escolas, até quando? Até quando jovens movidos pelo ódio a tentar contra vidas de inocentes. Temos que rezar muito por todas essas almas, particularmente também por essas duas professoras que foram verdadeiras heroínas, verdadeiras mulheres que buscaram salvar a vida do próximo, deram a vida para o próximo, a crianças, a seus alunos. E também rezemos por todas as famílias, por essa cidade tão pequena, que está tão traumatizada. Rezar também pela conversão desse sujeito, que ele tentou se matar, mas parece que ele sobreviveu. Que ele se depare realmente com o tamanho mal que fez e se arrependa. Também rezar muito pela sua família. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.